Como vai segurizadinha, medonha? Olha com quem eu tô aqui, olha com quem eu tô Tantantantã E aí, grisada Tantantã Então, galera, começando Vídeo novo aqui Provavelmente vamos fazer um desafio de comida Agora Esse franguinho quis me desafiar De novo comer, agora O que é sushi? Cu Desafio de quem come mais cu Já se inscreve aí no canal Deixa um like Deixa um like Comenta se tá uma bosta esse vídeo ou não E Segue a vinheta, é nóis Então, galera, mano A gente tá indo lá comer um Não sei Não A gente não sabe ainda Caralho, cuzão Caralho, cuzão Ouvi dizer que hoje A gente vai passar no shopping ali Ver o que que tem pra gente comer Ó, você sei que o monstro fica gravando ao invés de dirigir Imprudente Como imprudente? É tu que tá gravando? Eu sou imprudente e tô sem cinto, ó Eu sou muito vida louca Tá Galera, seguinte Meu dente Não terminei ainda Não terminei ainda Mas Porque eu tô com as lentes provisórias Amanhã ele vai Vai entregar as lentes definitivas Que vão ficar dos dentes E Breve aí Muito em breve Até o final desse mês O que que vai acontecer? Ai, caralho, meu braço que eu sou A gente vai ter uma novidade muito importante pra vocês É, caralho Tô esperando uma confirmação aí E daí a gente vai anunciar aqui no canal Por isso Fiquem ligados nos vídeos aí Ativa o sininho E curte aqui Comenta aqui embaixo Curte, comenta que eu não sei ali Vai no Instagram Segue Segue IFBB Felipe Anjos E Tatuador Dig Tatuador Dig E deixa seu like Like, like, like O que que eu tô planejando? A gente tá aqui, ó Na Porto Alegre Rumo a um sushi Que seja menos de 15 reais Um sushi menos de 15 Caralho Queremos que vocês tenham aqui livre E por 15 reais É sushi só com arroz puro, né? Arroz parbolizado Não, mas temos a procura do sushi Que seja mais barato que McDonald's Porra, quinta-feira Não é dinheiro de eu sair gastando assim, porra O cara me traz pra comer sushi Não, eu que tô trazendo aí Isso realmente não pode pro YouTube esse conteúdo Caralho É muita bobagem Faz azar É os guris É os guris Em busca do sushi De 14,90 Não, a gente vai achar ainda Sushi pro 14,90 Não Vem com a gente Vem, vem Vem aí, cara Vem aí, cara Qual é o plano? Caralho Vamos meter o louco ali no bagulho Vamos chegar e comprar um monte de frango ali No atacado É o atacado Vamos chegar atacando no atacado, entendeu? Tá mesmo, vamos aonde? Vamos na atacado fazer umas compras Tem que ter barrinha Ah, tô sem dinheiro só pra comprar barrinha Tira a mão do espelho, cara Olha ali Aí Eu tava enxergando, não sabia se podia ir O cara tava com o celular Um termôleo desse Na frente do espelho Pai, cansa o braço Eu vou ficar assim, ó Ali? Ah, 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 ah Boa Ô, câmera, olá Bateu, me assustei Ô, pai Ô, meu Eu até falei Não vou fazer com o meu aqui Porque eu não vou te humilhar Fez aqui, pô Ficou grande Ficou parecendo a minha... Pô Tu ganhei a minha reação Daí tu me viu, mano Tá agulizado Tamo chegando aqui Quando a gente chegar aqui A gente vai gravar pra quando chegar A gente chegar aqui Porque a gente tá chegando aqui, né? Tô chegando aqui Agora, vamos chegar Cheipado no rolê Chegamos na... Cheip... Cheipado no rolê? Ah, meu Não sei se eu vou botar o carro Eu não sei se eu vou botar o carro Eu não sei se eu vou botar o carro Tem um... Qual é que é a agulizada? Vamos chegar ali Comprar uns frangos pra dieta Umas paradinhas ali Uns biscoitos Umas macarrão Umas macarrão Mas tem que ser integral Vou comer umas macarrão Pegar uns... Um... Um... Caralho 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 Ah, tá cheipado no rolê Cheipado no rolê E isso aqui é pesado Segura um pouco E fica pesado E a velha Então, galera Será que é o meu? Também não sei o meu Ah, a gente chegou aqui no atacado Vamos ali comprar uns bagulhozinhos Alguma coisa pra comer Uma dieta Ah, não sei o que a gente vai fazer Na real A gente só queria dar um jet E tipo... Ah, não posso usar Esse dinheiro do Toguro Ele vai me processar Vamos dar um scanner Vamos dar um... O Alex O Alex Mano, aí a gente tipo... Não tinha o que fazer A gente veio aqui A gente ia no shopping lá e tal Mas acabou vindo aqui A gente veio pra tirar um sono, na verdade Deita aí, deita aí Deita aí Come proteína pra caralho Depois tá se cacando, meu filho Todo lugar Todo lugar que para Que é alguém no banheiro Aqui ó Chegou 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 Não, eu consegui fazer leg press Meu relato Tá com dor aonde Eu falei pra ti não mexer comigo Eu falei pra ele Esse homem é o Felipe Para, tá muito acelerado Tá saindo todo dia Daí agora ele não consegue treinar Porque tá com dor aonde No glute Passar no meio disso aqui agora Tô gravando mesmo Tô gravando mesmo Tô gravando mesmo No banheiro Esse novo cara Num vídeo Num único vídeo Pra vocês verem Num único vídeo Ele já foi três vezes no banheiro Tem que ter mesmo A cu sem freio Pô Tem um monte de água E também Tô indo comprar dieta na Walmart Tamo aqui A gente resolveu trocar Aquele mercado ali Tava muito cheio É daí A gente tá aqui Que lugar é esse? Caralho Eu vou bater no carro Tá me chovando Daí a gente tá aqui no Walmart Florida A gente tá na Florida Vamos ver Speak English Ah, tu me molhou Ah, pisei na poça Olha aquele monstro Viu? Tamo na Florida Pra vocês verem esse carro aqui Ó Esse carro É uma McLaren Uma McLaren Ferrari Blue Ferrari Blue Não Vamos aqui ó Ó Tá em português Porque eles traduzem aqui As placas Tá tudo em números Ó, tá tudo em real Porque O dono dessa Walmart Aqui da Florida É brasileiro, né? É do dono brasileiro É do dono brasileiro Vamos pegar banana Ó, eu fiz banana Deu água na boca Vamos, agora eu vou parar de gravar Eu tô com preguiça de gravar, né? Como é o celular desse rapaz aí, né? O cara aumentou o peso agora Filho, né? Vou chorar Quanto aí tá pesando, meu? É, eu tô pesando 80, hein? Quanto ajuda, eu sei tu ajuda Qual é o apoio do pé ali atrás da balança? Deu 84 Deu 84, monstro seco Saiu pulando De felicidade Deu 84 quilos 84? Ele não acredita 87, barra É Tá louco Tive que contar o segredo Que não... Ele não tá tão pesado assim Tá, pega aqui A gente teve que voltar A gente teve que voltar Porque o Felipe é uma... Esqueceu o papel do carro É, eu esqueci o seu merda Arrombado do caralho A reclamação dele Que ele não consegue caminhar Por que que não consegue caminhar? Porque eu tô com dor no glúteo Eu falei pra ele não dormir Ele queria dormir no lado da parede Eu falei não, dorme no lado da parede Ele falou ah, vou dormir daí, ó Tomou Também me fala com a mulher que eu tô gravando Não Ah, tá de vacilação, caralho Olha, eu vou gravando, ó Que eu sou pica A gente limpia a moça dele, né? Segura então Aqui Vai pedir agora pra moça Vai dar Estacionamento Ele tá pedindo ali Pra moça Não é Eu tô ficando essa cola, Nata Ah, mentira que... Mentira que tu... Tu trouxe a nota errada, viu? Calma, né? Calma, calma Galera, o canal Seguinte O Diego conseguiu Trazer a nota errada Uma coisa que ele veio Você vê? Tu botou a nota aí dentro, né? Ah, foi aqui, aqui Não tá mais não Não pensei agora que ele vai acertar a nota aí Que 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 foi? Fezou Pá, quase que... Ah, tá calor pra cacete Ah, na rua tá quente pra caralho Mas tá grande, foi? Hã? Pera, deixa eu pegar uma luz Uma luz aqui Ah, lá vai Caralho que você... Tá, tá Parece uma caixa d'água Parece uma caixa d'água Todo retido pra caralho Retido, ó... Como é que vai? Derretido Derretido? Demitido? Toma teu papel Agora tu pega, né? Pau no cu do caralho Passou uma menina, olha Olá, olá, oi Tô gravando Que tá fazendo prudência de trânsito Que prudência, tá louco Caralho Tá louco Tipo, por que você caiu no banheiro? Saiu no banheiro? Saiu no banheiro Ah, bem na manha Ah Caralho Olha só, grisada Num vídeo Num vídeo Ele foi... Ele foi quatro vezes no banheiro Que eu gravei Ele foi outra vez que eu não gravei Coloca as 50 vezes na mão Ah Salve, galerinha Olha aquele proibido Olha aquele proibido Não... Pô, é? Olha ele, meu Se tiver crescendo, se prepara aqui Vem show, bom, velho Se tiver com as notas, nossa, logo um brindado também Vambora, vambora Parte 1 Caralho, cuzão Caralho, cuzão Caralho, cuzão E olha Parte 2 dos itens aquele, olha Olha, tá Ah, tá filmando Eu achei que era foto Caralho, cuzão Qual é que é? Continuação do vídeo Que dia é hoje? Faz uns... Faz dois dias que a gente Tava gravando lá Sim E agora a gente tá aqui no shopping Tamo... Tamo metendo o louco nas novinhas aqui, ó E achando várias novinhas no bagulho Ele achou, ele que achou Não, eu não achei ninguém, tô dizendo Respeitem as moças aí do shopping Respeitem, né? É, nós Fala caralho, já tá gravando Bagulizado Não Esse pau no cubinho de larica Pro shopping, tá ligado? Não ia dizer que a gente veio parar Porra, toma uma pizzaria Aí, ó Comendo pizza doce Metendo o louco no bagulho Ah É, até que hoje pode Porque faz um tempo em que a gente não come lixo, né? Tipo, foi fim de semana passado Dieta flexível É E a gente tá fazendo Ah, essa dieta é muito flexível, né? Eu vou botar isso aqui, ó Pra eu Poder comer o negócio, né? Tá E aí, curtiu? Boa pra cacica, caralho A gente tá comendo doce salgado aqui, ó Será que é? Tá provado a pizza, hein? Top Isso aí, daqui a pouquinho a gente não fala mais de vocês, Grisada Mas O que que tu tava demonstrando, hein? Tá me gravando? Tô Grava tu, cara Tô grande No bote não vai caber, né? Ó Doze capítulos 365 Novas chances Doze Boletos 365 Contatinhos Ai, meu Deus Tá gravando Boa Tamo aqui, hein? Na Zara Aqui, ó Na loja Zara Minha amiga vinha comprar um vestidinho A minha amiga aqui, ó Regulizado E tamo aí O que tu quer me comprar? Não sei Tô vendo ainda O bicho parece mulher Fica de... Vamos, agora eu vou ficar gravando Cadê ele? Caralho Dá a mão pro pai Vai te perder Dá a mão Não Não, só manda de mão dada A gente vai andar na Zara De mão dada A gente vai andar na Zara Porque a gente é gay É coisa de... De quem compra a Zara É assim, ó Não, e o gay é diferente Aquele que tá assim, ó Ó A gente é gay mesmo Tá, mas a gente veio pra aqui no canto A gente veio pra aqui no canto A gente fez o canto Bandei uma pujetinha É o seguinte, galera Para de zoar o bagulho, cara Se tiver cobertivo ali que eu tô dizendo que ele botou atrás do celular e o pessoal ia entender porque a gente tá filmando isso. Mas foda-se, não tá entendendo, eu vou querer... Ah, foda-se, 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 foda-se. Não compramos nada, aquele tipo de cliente que vem na loja... A gente experimenta tudo, vai lá, tira um monte de foto no provador, que é maluco, boa pra caralho. E não compra nada. E não compra porra nenhuma. E olha que tá tudo na liquidação, do metade do preço. R$2,50 aquela blusa ali, ó. R$2,50. R$2,50. Ai, que vergonha. Nossa, ia ver a minha cara. Qual o valor? R$1,79. Tá louco, tá uma moça bosta. Olha, olha a merda. Derrubei tudo. Amor, espera aí, amor. A minha vida quase morreu atrasolada. Não, tá pra placa. Ai, amor, tu quase morreu atropelado. Tu quase morreu, amor. Ah, não. Vou guardar aqui que nenhum bandido vai achar meu iPad. iPad? iPad? E meu ar, um, dois... Caralho, que que é isso? Caralho, que que é isso? Caralho, que que é isso? Caralho. Tá, deu, já pagamos de um angolão. Já era, já era. Fechou. Depois da pizza. Ô, mágico, olha o mágico, dois, três. Eita. Caralho, cuzão. Se você quer transformar seu shape, contrate o meu serviço. Fala, gurizada. Fala, gurizada. Como é que é, porra? Já escureceu, já saímos do chão. Vocês acreditam que a gente foi lá comprar os ingressos, não tinha filme pra essa hora. Ficamos quatro horas no shopping. E não conseguimos assistir a porra do filme. Não vimos o filme, a gente tava viajando. Que filme que eles queriam? Como treinar seu dragão? Por quê? Porque só tem dragão. Só tem dragão perto, a gente tem que treinar essas porra. É nóis. E agora a gente tá indo lá na Sofia. Uma baita de uma safada. Ah, Sofia safadinha. Vamos na Sofia. Ei, Sofia. Tô chegando, hein. Tamo chegando, Sofia. É nóis. Chegamos no... Na Sofia, estamos ali na frente. Chegamos na Sofia. Então, gurizada, chegamos aqui. Chegamos na Sofia. Chegamos na Sofia. E vamos fazer o que na Sofia? E vamos fazer o que na Sofia? E vamos fazer o que na Sofia? E vamos fazer o que na Sofia ali? Mostrei a Sofia lá. Que nome? Sofia. Tamo na Sofia. Ei, caralho. Eita porra. Olha o tamanho dos caras. E se bomba, braçola, mostra a braçola. Caralho. Tá grande? É grande, olha aí, meu irmão. Vamos estacionar essa caralha pra gente ter ciência. Tamo brisadinha, galera do canal. Tamo aqui agora. A gente tá num... Num bar. Nossa, eu gosto do ambiente. Top. Vou mostrar aqui pra galera. Aí, ó. E agora a gente vai... Talvez comer mais alguma coisa. Tomar bastante água. Fazer a dancinha. Caralho, novinha, que isso? Caralho, novinha, que isso? Tem gente atrás. Não, não. Não, não. Dá uma palhinha pra barulhizada aqui, ó. Eu não gosto dele. Dá uma palhinha? Por que não? Faz propaganda do teu produto aqui pro pessoal. Faz propaganda do teu produto aqui pro pessoal. Tá, vai, mano. Não parece o rosto. Aí, mostra pra barulhizada. Oi, boa noite. Estamos aqui agora pra mostrar um produto só que eu acho. Tá? Aí, ó. Aqui. E tu vende pra barulhizada? Tu vende pra barulhizada? Eu venho pra todo mundo que gosta. Esse aqui é o melhor bom. Esse é bom. Esse aqui. Esse é outro aí? Eu amo. É o irado. Inglês. Inglês. Aí tem esse aqui que eu gosto mais ou menos. E quanto é que tá cada um? Cada um. Esse aqui tá cinco. Cinco. Esses aqui eu faço por vinte ou quinze. Vinte ou quinze. Vinte ou quinze. Qualquer um que gostar. Ah, beleza. Qualquer um que gostar. É só chegar aqui, né? É só você chegar aqui na... Na Ives Silva e falar contigo. Qualquer um chega aqui. Então é isso. É nóis. Feito. Um abraço pra todo mundo. Um abração. Óbvio da mais atrapalada aí. Olá. Diz pra gurizada se inscrever no canal lá. Se inscreve no canal no YouTube. E... Comenta aí e deixa um like. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Então gurizada do canal. Mano. Seguinte, a gente tá na frente de uma festinha agora aqui. O pessoal daqui de Porto Alegre que tu conhece. Thomas. E... Acho que não vai entrar, né? Eu tô de Bermuda. Tô assim. Então acho que não vai rolar entrar aqui no lugar. E... O Diego tá aqui ainda. Ui, pessoal. Tá de boa? Eu tô suave, suavão lá. Tá suavão? Conhecido, conhecido. Sério? E... Conhecido a gente... Quando tem conhecido a gente se esconde. Tô te falando, o Viamão vai dominar o mundo. Onde a gente vai tem gente em Viamão. E aí... Eu não sei se escondei, mas é uma ilha. É uma ilha. E aí... Eu não sei se escondei, mas é um... Obrigado.